Olá tudo bem aqui ainda falando é pelo campus no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como quer uma página de captura de e-mail gratuita uma lang page tá gratuita para quem não sabe essa semana aqui no meu canal semana do e-mail marketing ok vídeos todos os dias falando somente de e-mail marketing tá se você gosta de vender pelo e-mail marketing você já vende né se você tem uma lista de contato e não consegue vender então essa semana é para você essa semana ok então hoje eu vou te ensinar como criar uma página de captura gratuita você não vai pagar nada vai pagar nada você tá sem dinheiro tá sem grana aí você vai conseguir fazer essa página e conseguir também fazer os seus funil o seu funil de vendas através ali dessa página de captura ok então como eu falo sempre aqui no meu vídeo né se inscreve no meu grupo de whatsapp tá lá dentro do meu eu vou criar uma lá na verdade eu vou criar uma live tá uma live porque na próxima semana então é todas as pessoas que estiverem lá dentro do grupo vai receber a notificação tá se você tiver fora você não vai receber notificação e também lá dentro do grupo eu vou mandar materiais exclusivos tá de repente eu vou mandar pdf lá né pdf eu vou mandar o material alguma coisa assim mas só para as pessoas estão lá dentro do grupo tá no whatsapp então se inscreve aqui no grupo de whatsapp ok então vamos lá a primeira coisa que você tem que fazer é você ir lá no google e se inscrever assim ó spark funils tá aqui ó tá vocês querem o spark funils e você vai parar nessa página aqui vou até colocar aqui para eles a gente colocar aqui no google e coloca aqui no google e coloca aqui no google aqui ó ó primeiro você vai vai clicar e vai para essa parte até dá uma mudada aqui ó e ao começar grátis você pode começar grátis ok então mudado aqui eu vou criar na minha página aqui que essa essa página aqui já eu já tenho tudo já no esquema então aí no caso você vai começar grátis aí você vai criar sua conta né você criar conta é muito fácil criar conta eu não vou falar aqui é como criar conta é muito fácil você criar conta só botar e-mail tá o telefone e aí você é aí você se inscreve lá tá eu vou ficar logo entrar aqui tá mostrar para você como que é o ambiente como é que você faz essa página você cria essa página aqui é um vídeo bem curto tá fazendo um vídeo bem curto para não tirar muito do seu tempo então o que você quando você vê essa página aqui você o que você vai fazer você vai ver que funil funil né você vai criar um funil né aí você vai ficar aqui novo funil tá eu vários funil aqui ó aí você vai vai escolher aqui o que você quer né você quer capturar lead você quer fazer um lançamento às vezes as pessoas querem fazer um lançamento né lançamento de algum produto você quer fazer um lançamento você quer vender algo você quer vender logo né você não quer capturar lead você não quer fazer lançamento você quer vender logo então você vai lá porque essas páginas elas já estão já tudo certinho para você fazer aquilo ali olha como é bom né é bom é uma página muito boa tá é profissional a página profissional você vai ter uma página de profissional a lang page profissional tá gratuito então vender algo fazer um webinar e ainda não sei né no caso aqui um capturar lead né a gente tá querendo fazer uma página de captura então vou escolher capturar vídeo né E aí aqui embaixo você vai usar o funil e tá o nome do funil você não deixa deixa você fazer uma página de captura mesmo e criar configuração criar e configuração aí você vai configurar sua página agora agora você vai lá vai configurar sua página tá e aqui você pode editar página né essa é a página né no caso aqui eu vou colocar uma 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 isca digital uma é um e-book tá mas você pode colocar pode ser um mini curso né pode ser um mini curso tá é pode ser um mini curso pode ser o que você o que você tiver aí para você disponibilizar para as pessoas né no caso aqui eu vou colocar um e-book é basta você clicar aqui ó mas se você clicar aqui você pode colocar aqui ela é aqui para vídeo né e você pode deletar o componente deixa eu deletar o componente aí você vai para vídeo do YouTube se você quiser colocar um vídeo do YouTube aqui vou deletar esse componente vou criar uma imagem ó vou criar uma imagem tá e aí eu vou escolher eu vou alterar a imagem e eu vou colocar aqui o e-book do do Alex Vargas mas não faz isso não tá gente eu tô fazendo aqui só é só uma ilustração só uma ilustração para você ver como que faz tá mas não faz isso não não pode fazer isso não mas eu vou porque o direitos autorais são dele né então eu só tô mandando aqui colocando aqui né colocando aqui para você uma ideia de como fazer tá E aí ó olha como fica ó e aí você pode colocar aqui aí no caso você vai colocar você vai pode editar aqui o que você quiser colocar aqui ó aqui ó e aí ó bom então você pode editar mais agora baixo e e agora e eu que lhe ficou compreendo um pequenininho e pode trocar a cor eu tô com que eu vou para branco e aí eu vou negrito pode colocar negrito baixa agora e o que você se tira você pode tirar aqui ó e colocar o que você quiser acho agora esse o e-book e aí você seleciona seleciona ele aqui ó selecionou aí você pode mudar a cor a cor que você quiser botar vermelho também nilho a pice o e-book o vermelho pode aumentar ele mais um pouquinho aqui a letra a letra vai mudar a letra aumentar mais ele aqui você vai criando aí você vai criar realmente aqui o seu você vai criar aqui a sua chamada né sua headline né colocar que você é de lá e tem que colocar uma realidade bem chamativa né eu sempre falo aqui até no meu canal aqui tem vídeo que eu falo sobre isso né você que ela se chamar a atenção das pessoas não tem que chamar atenção o gáticos mentais aí você coloca gatilhos mentais se você não sabe o que no meu canal tá tem vídeo no meu canal que explica como fazer isso aí também né colocar gatilhos mentais colocar gatilhos mentais para fazer com que as pessoas elas possam é elas possam baixar o seu e-book né ter a curiosidade de baixar o seu e-book porque se você não colocar uma headline muito forte né mas é uma uma promessa muito forte é as pessoas não vão baixar o seu e-book ok por isso que você de repente não tem é muitas pessoas não baixam não entra na sua lista de contato porque você tem que fazer uma promessa uma grande promessa né e tem dentro desse e-book dentro desse e-book tem essa grande promessa e aí a pessoa vai ter curiosidade de chegar lá e colocar o nome dela e o e-mail dela aí ok tem vídeo aqui no meu canal se inscreve aqui no meu canal porque tem vídeo sobre esse assunto ok então você pode colocar foto né você pode editar você pode editar tudo aqui ó o tema o tema do tema do seu e-book você pode editar da mesma forma aqui ó você pode editar você pode colocar sua foto aqui né sua imagem né pode colocar aqui sua imagem ela só coloca aqui ó ó ó e alterar se você pode colocar a foto e tá aí você fala aqui então pode botar sua logo é tudo aquilo se você clicar aqui ó ficou aí eu só tenho a imagem tá ó ó e eu tô fazendo aqui gente Lembrando que eu tô fazendo ele não faça não passa isso tá porque esse guia definitivo é do Alex Vargas ele tem direitos autorais então eu tô dando uma ilustração lembrando que eu tô dando é só uma ilustração tá então aí sempre você clica aqui em publicar alteração tá sempre que você publicar alteração se você não clicar publicar alteração aí não vai ele não vai publicar ele e não é e não vai publicar alteração aí se você quiser aí no caso aqui quando a pessoa fica aqui para receber o conteúdo ela vai passar a página de obrigado né página de obrigado deixa eu ir lá na página de obrigado ó você vai vir aqui nessa página de página de obrigado tá cadê a página página de agradecimento e você vai clicar aqui e vai editar ela vai editar essa página é ali nessa página que você vai colocar o seu conteúdo tá ali nessa página você vai colocar o pai de obrigado tá aí você vai colocar aqui obrigado não sei o quê aí vai colocar aqui a foto do seu e-book né aí nesse baixar aqui você vai colocar o link do seu e-book né onde está o seu e-book para pessoa baixar e ela poder ler né então no caso aqui eu coloquei aqui no no bitly bitly né eu encurtador de encurtador de e-mail então o e-book tá aqui eu vou colocar um e-book qualquer aqui no que que qualquer aqui mesmo eu vou copiar aqui tá vou copiar e vou colocar aqui o link ok coloquei o link aí no caso aqui ó deixa assim mesmo né deixa desse jeito mesmo vou baixar um arquivo se você colocar baixar um arquivo de PDF aí você tem que aí você vai ter que colocar você colocar o PDF logo aqui né você vai ter ó vai carregar o PDF e aí você tiver um PDF aqui no seu aí você como não tem aqui eu acho que não tem aqui o PDF e aí você coloca o PDF e aí você coloca esse aqui endereço externo uma página externa aí coloca o link aqui tá aí a pessoa vai baixar e vai ler o seu e-book ok e aí e aí sempre publicar alteração ok e a alteração sempre a página publicado tá e aí aqui esse agora você pode estar dizendo qual qual link eu posso divulgar dessa página de captura esse aqui é o link link aqui ó link de divulgação da página tá ó esse é o link como você tá fazendo gratuitamente né então vai ficar esse link aqui no grandão ó teu nome aqui ó é bom quando você criar a sua conta você colocar um nome bem curtinho para ficar isso aqui ficar curto eu coloquei o meu nome todo aqui ó Pedro Henrique do campo ó ó ponto era de papo grandão mas aí você pode chegar copiar essa essa página aqui ó copiar link copiado aí você ir lá no vídeo e criar aqui uma encurtar né o seu link é aqui encurtar o seu link ó ó e aí curtou o link pronto aí vai ficar um link pequenininho tá mas lá na página vai ficar isso aqui tudo ó ok tá então era só isso que eu queria deixar para você tá é tem um vídeo aqui no meu canal que eu eu falo como criar essa página de captura né é um vídeo bem mais longo um vídeo assim que eu falo todos os detalhes bem melhor do que esse aqui tá tem um link aqui no meu canal se inscreve no meu canal porque tem um vídeo esse vídeo já tem um já tem um ano já né mudou algumas coisas aqui no aerospark já tem um ano já que eu fiz então é se inscreve aqui no meu canal e tá tendo aqui no meu canal você no meu canal e deixa 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 vero-meu aqui no meu canal esse é o meu canal tá semana nesse marketing a semana eu estou fazendo tá tá e tá bem aqui embaixo ó tá bem aqui embaixo ó isso aqui ó esse vídeo aqui ó aqui ó esse aqui ó tá esse vídeo aqui como criar uma página de captura gratuita e-mail aqui ó tá então tá tudo aqui então é só você fazer uma pesquisa aqui que você vai ver tá um pouco embaixo aqui no meu canal Ok então era isso que eu queria deixar para você tá essa se inscreve no grupo do WhatsApp porque essa semana é a semana do e-mail marketing no meu canal e eu vou fazer uma grande Live tá uma grande Live semana que vem eu tô vendo o dia em que dia que eu vou fazer o melhor dia para mim fazer eu vou fazer uma grande Live e como você começar do zero que os é sem dinheiro nenhum tá sem dinheiro nenhum é essa página de captura gratuita né página de captura de e-mail você pode fazer sem dinheiro nenhum você que tá assim tá desempregado é não sabe o que fazer da sua vida é sabe eu vou mostrar para você como criar do zero fazer tudo gratuito tudo que você que eu falar vai ser gratuito tá então nessa Live que eu vou falar com você pode fazer dessa forma Ok então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço nos vemos no próximo vídeo tchau